Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou Rafa Nunes e hoje a gente tá aqui pra mais um vídeo. Mas antes de mais nada, não esquece de deixar teu like, se inscrever no canal e galera, vocês sabem que a gente tá numa situação complicada aqui, tomamos dois strikes e a gente pode perder esse canal. Por isso, alguns grandes youtubers, influenciadores como o Sidney, Iron Master, mano, você já ouviu falar, né, o Jounin Rete, mano, várias, várias, várias pessoas aí, o KG Raps, compartilhou o meu canal secundário, a gente voltou há pouco tempo, mas enfim, é real ainda a possibilidade da gente ter o canal deletado, então, mano, link na descrição, Rafa Nunes, canal 2, é um canal reserva que a gente tá repostando muita coisa lá, então vai lá, dá aquela força, aquela moral, beleza? E já me segue no Instagram, arroba Rafa Nunes com SZ, enfim, chega de chororô, a gente tá aqui pra reagir ao tipo a casa, Kimetsu, mano, MHzinha, Sidney no beat, yeah, 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 mano, MH e Sidney, um tipo a casa, Demon Slayer, pra quem não conhece, Brawl, tá ligado? Respiração do Brawl, moleque. Enfim, sem mais enrolação, deixa o teu like, se inscreve no canal, vamos reagir a esta delícia aqui, mano, botar o headsetzinho, eu tô reagindo na estreia aqui, mano, estreou o negócio, a gente tá aqui no Brawl, mano, cê tá maluco? Eu tô, inclusive, bem, bem ansioso, mano, mas vamos lá, botar aqui, ó, a tela de reactzinha pra vocês, contagem aqui no Brawl, tirar a musiquinha, e bora lá, moleque, bora lá, reactzinho, top bagará e tal, o vivaço ali, ó, o pessoal tá reagindo já, a gente ainda não reagiu, mas, gente, não esquece de deixar o like aqui, né, likezão pra eles, primeiro link na descrição vai ser o vídeo original, lembrando, né, sempre bom lembrar, enfim, e bora lá, só bora. Ó, e a edição Lucas e Lane, salve, salve, brabo na edição. Style Trap. É BHZ novamente, sabe que é o CD no beat, o pizzaria tá quente, sempre fabricou no hit, odeio rachira porque os rachira só sabe morrer quando enfrenta a casa, pula no bloco, brabo, se você não toma racaizace no mês da casa. Demônio mandadão, me mata, me diz que não, pra aqueles que se perguntam, eu sou terceiro na função, tenho regeneração, ela gosta que eu sou vilão, corpo tatuado, coração gelado, superior sem moral pra vacilar. É uma casa mesmo que chega trocando, mandando rachira direto pro céu, sem parável, incansável, quem caça é caçado, e a lei é o qual me juração, seu fogo já paga na cena, os fracos nós some nos frances, os fortes a gente até invete, e transforma em unido. Pula no bloco pra ver se você não toma racaizace no meio da gata, posturado com o sangue do musã, viciado, encheu a loirinha de tapa, tapa, tapa. Eu enche a loirinha de tapa, raca com a cara, porque não é se reja na hora, é por isso que você nunca arruma nada, imagina a casa, puja numa peste, que destrava certo, rachira canal. E vigarenta, só na mão, tete a tete, a porrada, sua espada, flamejante, quanto vai cessar, só o fai, é um flex, mete, pipoca, rachira do fogo, chama o que é pago. Espero que come, mas perto de morrer, joga fogo na minha bata, porque eu quero fazer fumaça. Sim, eu fiz aquilo que o Doma nunca fez, se eu ganho mais, sangue, damos ano mais. Bato mais, eu tiro, passo o rosto na vez, porque aqui ele é o 2 e eu sou superior 3. Eu sou 777, mas sistema é 666, quando faço levantar eu acelero sem freio. Para o ataque pela face, mas não esquecerei, que o que, eu juro o Rengoku eu atravessei. Pula no bloco pra ver se você não toma racaizace no meio da gata, É que o Doma já tá superior, terceiro do Rengoku, bem mais rápido. Será que é pilado e vai trocar? Quero um aparente digno que eu vende na batalha. É, então se transforme num onínse, não. Bala, 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 bala. Você fica fodido, você fica perdido, eu te deixo dormindo, eu te deixo furado. A balada batida, o mais esquecido, eu não vai sair, vivo, eu te deixo amassado. Eu furtava a pessoa, eu batia a carteira, eu tinha que ser forte pra poder bater. Eu cresci na favela e tinha um pai doente, eu roubava remédio só pra ele viver. Mas sempre era pego pelo majestrado, quebrado, surrado, espancado. Uma certa vez cansado de seu fardo, meu pai havia se enfocado. Então eu o perdi e ele não vai voltar. Expulso da cidade, a beira da bed, sem casa e nenhum lugar pra ficar. Bati com as mãos nuas e uns otários tipo um set. E ao nocaute, a luz, eu conheci o meu mestre. Dona no último dojo, ele se admirou com a minha força e minha habilidade. Luta contra ele, perdi facilmente, então aceitei que ele me treinava. Me apeguei a ele e a sua filha, não me sentia sozinha. Até o posto ser envenenado pelo dojo vizinho. Eu perdi todo o mundo, mas amenizei essa dor. Quando fiz 67 membros do dojo vizinho virarem de fuga. Sano do chão, no mandíbulo, no cérebro, os olhos em trans por todo lugar. Fez uma criada que é sobrevivente, a massacre que viu começar a endoidar. A história horrenda percorrou tão lógica e fez que buti sujiva em me encontrar. E Musa pensava que enviou demônios, mas era um humano no ato de vingar. E ao me transformar, me lavou com seu sangue. Antes da cuja, agora é sua casa. E eu me tornei um superior, terça votando cabeça de Hashina praça. Então pula no bloco e não fica de cara. Pula no bloco e não fala nada. Caraca, mano. Beatzinho pesado, hein? Ediçãozinha top. MH na voz. Lucas e Lanes na edição. Top demais. MH rap e Sidney Scasso, né moleque? Caraca, moleque. Incrível, incrível, gente. Olha, não sei o que vocês acharam. Eu ainda, eu ainda tô curtindo esse estilo mais pesado de beat. Ele não tá falando de beat, é legal, né? Os beatzinho, né? Não tá tão frenético, tão rápido como a gente costuma ter ele, né? Talvez ele tenha mudado um pouquinho, mas eu curti demais, mano. Da casa, olha. Pra falar da casa, tem que ter cunhão, mano. Tem um negócio, o cara matou o Rengoku, mano. Você tá maluco? Enfim, gente. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece. O primeiro link na descrição vai ser o vídeo original. O alvo e baixo, mano. Vai lá, deixa o teu like. E é isso, mano. Espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, mano. Não esquece. O canal 2, né? A gente vai tomar dois strikes. Vai lá, dá uma força no canal 2. Rafa Nunes, canal 2. Link na descrição. E já me segue no Instagram também, arroba Rafa Nunes com SZ. Que vocês não vão se arrepender. Então, gente, muito obrigado. Valeu, falou e fui. Tchau, tchau.